A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 2 a 13. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tentas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. De repente olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes devem ver Elias? Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu porém vos digo, Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as escrituras falaram a respeito dele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que experiência magnífica fizeram estes três discípulos. Pedro, Tiago e João viveram muito próximos de Jesus. Foram testemunhas da transfiguração, como ouvimos agora, da agonia de Jesus no outro das oliveiras, da ressurreição da filha de Jairo. Eles ficaram muito perto de Jesus. Com seus limites, com o sono de Pedro, com a impulsividade de Tiago e João. No entanto, Nosso Senhor escolheu aqueles três para serem testemunhas qualificadas. O Evangelho de São Lucas, contando o mesmo episódio, diz que eles subiram até o monte para rezar. Que beleza! Acontece assim também conosco, quando estamos dispostos a rezar, nós mudamos de figura e mudamos para melhor. E ali Jesus mostrou para eles o que existia de melhor em si, que é a força da sua ressurreição, que depois iria acontecer. E eles tiveram como o quê? Um flash, do jeito que ia acontecer com Jesus. E aprenderam muita coisa. Dentre elas, que Deus leva a sério as coisas, e até faz aparecerem duas testemunhas, porque a palavra dizia que, para garantir uma coisa, precisaria de ter duas testemunhas. Então havia três testemunhas presentes ali, e o testemunho da lei e dos profetas em Moisés e Elias. E a recomendação vinda do céu, este é o meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu amor, escutai-o. Se nós aprendemos a escutar a palavra de Deus e vivê-la, nós também experimentaremos a beleza da face de Jesus que se mostra para nós. É palavra de vida eterna. E até o meu filho amado, é pra quando chegar lá, muito bom. Até o fim.